Ô companheiro, é boi ou é galo? Não é galo nem boi, é galinhada Toda sexta-feira tem galinhada na faixa aqui na Western, Julio Calçadinhos, vamos lá Vem pra cá, calçadinhos, ó, feminina, alfaiataria Calçadinhos preta Calçadinhos feminina, cintura alta E as calças masculinas, compressinho especial O que é isso aqui, Luciano? Ó, a pimenta pra galinhada, o prosseco social, porque a tubaína Também tem farinha aqui pra todo mundo Camisas pódio e dudalina Pódio e dudalina e mais marcas também A partir de R$98,00, camisa social, feminina Botas pra ele e pra ela Olha aqui, bota a montaria em couro Legítimo e pode acender o isqueiro que não queima E também tem a masculina, viu, Julio? Olha só as jaquetas Acabei de vender uma pro Julinho Ribeiro em 12x, R$289,00 Jaqueta jeans dali Couro Che, direto do Rio Grande do Sul em 6x, sem juros E a sensação da Western Calça R$49,00, olha aqui, camisa de flanela R$98,00, e essa promoção que é uma barbada Comprou uma, leva duas Duas, isso Western Vale Cal, Tribulaça 177, telefone 3922 9419 Western